Olá pessoal. Hoje, com grande alegria, aqui é Yuri Levy. É um amigo de mais de 8 anos, difícil de encontrar hoje. Ele tem canal no Youtube, para quem não conhece o meu canal... Inscreva-se em Yuri Levy. É um pequeno mestre. Eu falo, quando eu conheci ele... Quando eu conheci ele, ele tem aquela imagem que ele fala... Nossa, lembra muito de Jesus. Jesus deve estar rindo também. Coitado dele. E ele escreveu um livro de... O que era mesmo? O Yoga tibetano, que foi reconhecido. E você tinha quanto? 22 anos? 20 anos naquela época? Acho que tinha uns 20 e pouco. Naquela época, nossa... Eu não gravava vídeo ainda, mas eu sentia muito. Nossa, se eu pudesse ter esse poder... Mas, quando a gente começa a dedicar para Jesus... Trabalhar para Jesus, a gente começa a sentir a mesma coisa. Hoje a gente vai bater papo sobre como superar o ego. O que a gente aprende com Jesus na época de Natal? Eu falo assim, Christmas day, em inglês... Dia de Cristo, aqui no Brasil é Natal. Então, vamos ver o que... É o dia de Cristo. O dia de Cristo é o que mais importante no Natal. A figura de Jesus. O que a gente pode aprender com Jesus? Para superar a questão do ego. Vamos falar sobre o canal, que eu tenho essa sensação... Ele também acabou de contar... Também como a gente processa. Bom, vou falar de você. Como você explica para o pessoal do canal? Primeiro, eu quero te agradecer pela honra... Não só que você está participando desse vídeo, mas que está aqui junto com você e que está te recebendo aqui. O Peter é aquela pessoa que você encontra e sabe... É aquele encontro que magnetiza. E a gente estava conversando uma coisa interessante... Porque a gente se conheceu antes dessa história toda de YouTube. E agora a gente está com o YouTube. Ele está com a placa de um milhão aqui. Eu estou com o meu canal mais humilde lá, o Atma Vidya. E a gente estava conversando uma coisa interessante... Que o trabalho não cresce quando a gente assume a autoria. Ou seja, quando o nosso... Pelo menos da minha experiência... Toda vez em que eu achei que era eu que fazia o canal... Em que eu estou falando uma coisa inteligente e tal... E até o Peter falou... A gente vai comentar sobre ego aqui. Eu sou talvez uma das pessoas com menos moral do mundo para falar sobre ego. Mas eu percebi que quando eu queria falar... Nossa, eu estou com uma ideia boa. Isso aqui vai soar inteligente e tal... A coisa não ia... Enfim... Começou a dar certo no momento em que aconteceu uma coisa na minha vida... Em que eu entreguei para Deus o meu trabalho. Eu falei... Olha, me desculpe. Eu estava tentando fazer certo. Mas eu não sei fazer certo. Me ensina. Se for para o bem de alguma coisa, das pessoas, meu, enfim... Do mundo, de alguma forma... Eu continuar com esse trabalho, eu me coloco como um instrumento. Mas eu não vou tomar mais a dianteira. Eu entrego. Eu renuncio. Se for para parar com o canal, eu paro agora. Se for para continuar, me conduza. Me mostra o que que... Como que eu posso ajudar. E foi a partir desse momento que o trabalho começou a fluir com harmonia. Ele começou a crescer com harmonia. Porque antes tinha picos de crescimento, mas eram desarmônicos. Era a coisa que viralizava e às vezes não... Alguns vídeos. Isso. Não é constantemente. O público não sintonizava legal. Era diferente. Era uma música, um ou outro vídeo viral. Uma coisa interessante. E não tinha muita sintonia com as pessoas. Não tinha. Eu também senti isso. Por que essa humildade? Acho que Jesus trouxe essa humildade. Acho que tem dois aspectos. Uma, e que o canal não é nosso. Não é meu. Eu percebi quando eu achava interessante fazer um vídeo. E subia. Você acha que deu certo. Agora vou fazer outro vídeo. Não deu certo. Aquele vídeo que inspirava realmente a pessoa... Que ajudava a pessoa. Às vezes deu uma inspiração. Eu fiz de qualquer jeito. Estava no shopping. Tinha uma que eu falava tomar agua. Você sabe tomar agua? Nossa, aquilo deu tanto visualizar. Não sei mais de meio milhão. Porque aquilo realmente ajuda a pessoa. Aquilo realmente eu sendo um instrumento. Então, não é nosso. O canal não é nosso. Sim. É do povo. Do gente que a gente quer assumir e fazer o mundo melhor. Não esquece. O canal chama... Atmavidya. Atmavidya. O que quer dizer Atmavidya? Atmavidya é em sânscrito. Atmavidya é um conceito dentro das filosofias da Índia. do nosso ser real, do nosso eu real, que é uno com Deus, enfim. Ok. Atmavidya é um conhecimento, mas não um conhecimento intelectivo. Ah, com a estabilidade de Deus. É uma experiência direta. Ah, ok. Isso seria autoconhecimento. Autoconhecimento, como se fosse traduzir em português o canal Atmavidya seria canal de autoconhecimento? É, dá para trazer isso. Então, eu também, quando a gente renunciava, quando o canal cresce, e a gente cresce o ego. A gente já passou muitas vidas de reencarnação, de vênum, até... E quando eu quero trabalhar para Deus, quando eu dediquei a minha vida para Deus, e falei que eu quero fazer o mundo melhor, o canal cresce muito. Quando cresce em certo momento, você fala, eu vou fazer esse vídeo, porque é meu canal, tem aquela sensação, é meu, não é nada seu. Quando você percebe aquilo que a gente não tem controle nenhum, aquilo é muito aleatório, você não conhece as pessoas. Mas, eles conhecem o assunto, que realmente, já que a gente vai falando melhor, agora eu percebi que o canal não é meu. Quando eu renunciei, eu estava com os olhos 100 mil, acho. Foi muito rápido, 4 meses virou 1 milhão. Quando eu renunciei, porque realmente, o canal é de vocês. Tanto no canal do Atmavidya, quanto no meu canal, entendeu? Você dá uma olhada no canal dela, se inscreve, dá uma curtida, e o pessoal do Atmavidya também, eu tenho todas as dicas de saúde, a gente fala, a gente transforma a vida, na verdade, a gente não. É o Jesus que transforma a vida das pessoas. A gente é apenas um instrumento, sei lá, uma chave de fenda, um parafuso. Naquilo que Deus pode mudar, se a nossa vida ficou feliz, e transforma mais alguma pessoa feliz, já é muito feliz. Então, não sei, Yuri vai gravar alguns vídeos, eu vou seguir nesse tema. Na época de natal, o que a gente aprende com Jesus. Esse é o primeiro tema que a gente dá junto, que é o tema de como superar o ego. E eu quero humildade. Porque a humildade, você, diante de Deus, a gente é muito pequeno, essa é uma que a gente sente. Outra, a gente precisa, a gente não tem essa prepotência, a gente precisa de muitas. A gente precisa dessas pessoas fazer junto com o mundo melhor. Quer dizer, a gente não faz. O que faz é que as pessoas compartilhem. A gente dá essa ideia, as pessoas compartilham. Então, a gente precisa de muita gente. Quer dizer, todo mundo precisa de junto. Para o mundo melhor, fazer o mundo melhor. Então, essa humildade... A pessoa tem comentado bastante, você é muito humilde. Nossa, que graça. Mal sabia que eu era tão por dentro, tão arrogante... Eu também... Tem que esmagar esse eu, né? Para ele não crescer, não baixar, para não aparecer. Ainda bem que ele só apareceu. E se eu puder complementar isso que você falou, o que o Peter falou, não é só uma ideia bonitinha. Oh, que lindo! Eu percebi que quando assim, na minha experiência, quando a gente mexe com algo assim, com muita exposição, muitas pessoas, muita demanda, muita coisa, você aprende meio que na raça, que isso não é só uma ideia. Que se você vai se colocando nesse tipo de trabalho, que é um trabalho bem visceral, você está lidando com muita coisa, muita coisa está em jogo, você vê, sim, na raça mesmo, que se você coloca o seu ego na frente, as coisas não acontecem. E no momento em que você entrega e fala, olha, está aqui, me auxilia, me ajuda. Faça para mim. Faça para mim. Exatamente. Gente, é verdade isso. Eu não sou um farmático religioso falando isso. Eu sou uma pessoa muito prática. E eu vi isso assim, muito objetivamente na minha vida. Lidando com o YouTube, com o público, com muitas pessoas, se o ego está na frente, eu acho que isso para tudo na vida. Para tudo. Eu acho que pela minha arrogância também, Deus quis me dar uma situação que eu aprendesse isso mais e mais rápido também. Até com tudo, né? Até com tudo, a gente choca com isso. Isso, vem com isso. Porque o YouTube também é um pouco disso. Também. Você acha, né? A pessoa fala, nossa, o YouTube tem um milhão. Eu falo, pode ser um milhão, pode ser dez milhão. Isso não é nada meu. É. Qualquer dia. Se eu deixar de ser o que eu sou, deixar de fazer o mundo melhor, deixar de ser instrumento de Deus, você não é mais nada. Exato. Não, é muito verdade. Não é. A gente é um instrumento. E é aí que a gente tem que entender. Que a gente não é aquilo que parece. Não é? Então, manter o tempo todo, tem que lembrar. Não é? É assim, a gente fala, Jesus nunca usou as roupas brilhantes. Sempre aquela roupa muito simples. Não é? Falar muito simples. Jesus nunca falava que eu que te salvo. Sempre é meu pai. Sempre colocava a pessoa... Ele é um caminho. Ele nunca falou que eu te salvo. E apesar dele poder fazer tudo aquilo que ele fez... Quando a vida dele estava em jogo, o que ele fez? Ele tentou controlar, manipular... Não, ele falou, pai, seja feita a sua vontade. E até apagou a luz. Apagou a luz, a gente chegou. No próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre a virtude de Jesus. Hoje é do ego. Então, não esquece, se você não está inscrito... Vê o vídeo dela e se inscreve no canal... O AtmaVidia. O AtmaVidia. Então, o meu canal é Peter Liu. Que você achasse tudo o que você precisa da sua vida. Ok?